Que tal 5 procedimentos faciais incluindo peeling e limpeza de pele aqui na oligoflora por R$ 89,00? Fiquei pensando Regina, esse preço tá certo? É isso mesmo? Tá certo, é uma promoção nacional de toda a rede de franquias oligoflora, né? Para estimular agora que é inverno, que a gente necessita de um cuidado maior com a pele, porque agora é a hora, né? Aproveitar a promoção e a qualidade do serviço oligoflora. Nossa, mas 5 procedimentos para o rosto, né? Inclui a limpeza de pele. Inclui. Aí depois tem... Aí depois da limpeza de pele a gente faz uma hidratação, uma máscara hidratante na pele também. Aí você vem no outro dia fazer um peeling de cristal ou diamante, né? A gente vai fazer de acordo com o seu tipo de pele, o melhor procedimento para você. Depois do peeling também a gente faz uma máscara rejuvenescedora, que é fantástica, que é ótima também. E ainda tem uma sessão de detox, porque tudo na oligoflora também tem que ter detox. Nossa, e a sessão de detox que é aquela que a gente faz em casa? Tanto em casa quanto aqui no estúdio mesmo. Você vai fazer uma sessão aqui no estúdio, né? Para estimular a eliminação de toxinas do corpo todo. Ai, que delícia! Bom, isso para o rosto e para o corpo, já que no inverno a gente tem mais facilidade em emagrecer, né? Em emagrecer, é verdade. Tem alguma promoção para o corpo também na oligoflora? Tem, a gente está com a promoção da Copa, né? É um tratamento especial para celulite, né? É um tratamento rápido para celulite. Por R$89,00 só, também tem oito procedimentos. Inclui mantos, inclui massagem modeladora, endermologia e termoterapia. Ah, por R$89,00 também? Por R$89,00 também. Ah, que bom! Para começar, né? Para começar, você tem que dar o pontapé inicial e começar realmente o processo de redução de medidas, de celulite, de emagrecimento. Porque inverno mesmo, frio, a gente não tem. Então, a gente não pode dizer que é para o verão, para se preparar para o verão. Na verdade, a gente precisa estar preparada o ano todo. Exatamente, para depois não ficar difícil. Ai, meu Deus, e agora? De repente esquentou, né? É verdade. E assim, pode ser de um dia para o outro que você precisa estar com o corpo em dia, né? Exatamente, com certeza. Então, olha, pega o telefone e liga para a oligoflora para aproveitar essa promoção. Por R$89,00, tanto a promoção facial quanto a corporal. Ligue 3377... 4770. A oligoflora fica aqui na Santa Cruz, comecinho da Carlos Botelho. Santa Cruz, número... No número 60. Oligoflora, olha, está sensacional. Tanto a promoção do corpo oral quanto a facial na oligoflora. Agora... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.